Esse móvel é tudo de bom! Conheça agora os detalhes que o faz estar na casa de milhares de famílias em todo o mundo! Conheça agora o Hack Zoom! Com 1,54m de largura, o Hack Zoom possui 6 rodízios com detalhes cromados que proporcionam muito mais mobilidade e facilidade na hora da limpeza. O Hack Zoom possui uma porta com dobradiças 100% em aço e tampo de 25mm de espessura que suporta até 50kg. Seus tampos ondulados em MDF e seu design arrojado o transformaram em um dos hacks mais vendidos do país. PJ Móveis, você escolhe porque confia!